MÚSICA Um, dois, três. Mais uma vez, mais uma vez. Um, dois, três. MÚSICA A hora é essa! MÚSICA Quando chegar, para trás, para trás, para trás. MÚSICA Brilhou pro céu, do sul, no oriente de Alã. Céu de Xerozade, Vim pro Marocos, meu bem, que em minha vida vinguei. MÚSICA Brilhou pro céu, brilhou pro céu, do sul, no oriente de Alã. Céu de Xerozade, Vim pro Marocos, meu bem, que em minha vida vinguei. MÚSICA Fui ao Teu vento, fui adentro trocar o meu tambor, pra lá conhecer o meu jantô. De repente a miragem aparece, na praça o Senhor, contando história, jantô. MÚSICA 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 Tanto assim, o meu lugar, o meu mar que se planta Seréia, tem uma vez a lei a germansar Tanto é certo, o meu sertão, tem uma raça que eu lhe dou Adéia, estragar a noite pra passar A noite, o seu amante, o seu maior temor E a noite de amor, a hora de viver, a nossa missão Esse doente é o teu amor, a noite, o seu amante, o seu maior temor E a noite de amor, eu saia de lá, eu saia de cá E a nossa cidade chegou, chegou, chegou De quadrinha, a cadeira, a caravana, já vou mar Retorna a nossa aldeia Amém, Brasil Abraça e aluna de grande Eis a pátria mais gentil Reino do Zé, Reino do Zé do Sul Breino do Zé do Oriente de Aral하 Esse é o Teixeira, Sá-di Reino do Marróx, meu pé Feminha de Adir Ele é sonho, além do Zé Reino do Zé, Reino do Zé do Sul Breino do Absolutely Música